A arte é como se fosse um dragão que você vai cavalgá-lo. Então, um exemplo, o solista, quando está com o violino no concerto, ele estudou tanto a técnica que na hora ele pode soltar, ele pode esquecer a técnica, porque ele tem, ele já tem aquilo. Então, o dragão o que é? É o sentimento. Então, ele consegue cavalgá-lo a isso porque ele tem a técnica que ele estudou. Em 2000, eu passei a fazer design e fui até 2007, 2008, fazendo site, fazendo design. Em 2008, eu decidi largar tudo e me dedicar exclusivamente a arte. A pintura, ela entra na foto, a foto entra no desenho. Então, essas pinturas aqui atrás, elas são como se fosse uma pintura concreta, mas é fotografia. Mas eu não faria essa foto se eu não fosse um pintor, entendeu? Quer dizer assim, a mancha que a pintura me deu, me dá condição de fazer alguma propriedade no desenho, que sem a pintura eu não faria. E a fotografia que eu faço, eu não conseguiria fazer se eu não fosse pintor, porque a composição e as cores também... Então, assim, uma coisa entra na outra. E eu sou muito a favor da técnica. Eu acho, assim, que a gente viveu... Isso é até um pouco de radicalismo, meu. Mas eu acho, assim, a gente viveu uma ressaca da arte conceitual muito grande e tem muito aluno muito preocupado em estudar muita filosofia e termina que esquece da técnica. Eu procuro buscar a influência em outras coisas, que ficam fora, meio fora do sistema da arte. Eu não costumo ler muito essas teorias e tal. Sei lá, eu vou fazer trilha na Chapada Diamantino, eu vou surfar, eu vou fazer mergulho. O ano passado eu comprei uma bateria. Aí tem aula de bateria, sabe? Fiz uma série importante de fotografia com uma atriz. Então, eu fiz três figurinos. Branca de Neve, Chapéuzinho e Alice. Um trabalho em cima desses contos de fada, mas é sempre uma quebra do que esse conto... do que seria a forma clássica de contar essa história. Nas fotos que eu fiz, o sangue no vestido da princesa é do caçador. Quer dizer, a princesa que matou o caçador. Para ser profissional, é muito importante você fazer aquilo... não como um hobby. Então, você fazer um trabalho a cada mês. você tem que fazer todo o dia, entendeu? E inspiração é uma coisa que não existe. Você tem que acordar e fazer.